A TV Posto está gravando agora o programa Hora da Verdade, que vai ao ar amanhã. O entrevistado de hoje é o promotor de justiça Glaucir Antunes Modesto. Faça você também a sua pergunta ligando para 721-6901. Um domingo de fé e orações lotou o ginásio poliesportivo Juca Cobra, no conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Suqueira. Foram as comemorações do dia de Pentecostes. As comemorações do dia de Pentecostes começaram às 9 da manhã e foram até às 3 da tarde, no ginásio Juca Cobra, no conjunto habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira. No encerramento aconteceu uma missa que foi celebrada pelo Monsenhor Trajano Barroco. Quem organizou este encontro foi o grupo de orações do conjunto habitacional, juntamente com a renovação carismática de poços. Participaram pessoas de várias cidades da região e até de outros estados. Este foi o segundo ano que foi comemorado o dia de Pentecostes com a realização de encontro no ginásio Juca Cobra. A confraternização, a união e a fé estiveram presentes entre as pessoas durante todo o tempo. Logo na entrada, as pessoas que chegavam eram recebidas com carinho e atenção. Durante as orações e a todo instante, as pessoas se cumprimentavam, se abraçavam e cantavam hinos de louvores. Quarenta dias após a ressurreição, os apóstolos e Maria, Mãe de Jesus, estavam reunidos quando receberam a vinda do Espírito Santo. Esta vinda do Espírito Santo foi um alento enorme para os apóstolos que saíram pregando, fundando igrejas e levando as ideias de Jesus Cristo por onde passavam. Pentecostes, então, é a vinda do Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo é também a base da renovação carismática católica. Hoje, em Poços, existem 25 grupos de orações da renovação. Em cada grupo, participam em média 300 pessoas. Esses grupos aumentam a cada dia que passa. Que o Espírito Santo haja no meio de nós, no coração de nós. Que todos os jovens que aqui estão possam se entregar totalmente ao Espírito Santo de Deus. Abrir os corações para que Deus possa iluminar a nossa vida no dia a dia. Eu aprendi há um tempo atrás que Jesus é a salvação de todos os homens e de todos os seres vivos da terra. Isso de um modo geral. Então, desde que eu comecei a caminhar, eu senti que a minha vida mudou bastante. Quando eu encontrei a renovação, a felicidade veio na minha vida. Eu encontrei Jesus. Foi uma vida nova, foi um bem na fé. O Telefatos volta amanhã. Boa noite. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto